Tá lançando mais uma surpresa Da um google pra achar meu kit Não acha, eu mesmo que fiz Combino street com o ar de grife A noite, comentas que brilham Gucci, Gucci, Gucci socks Querem minha grana em troca de box Sessão de fotos de manhã Andando no bosque Gucci, Gucci, Gucci socks Essa bad pad sucks Nike peita, Gucci socks Senta na cama, bola o pano Ela sentando, sex hot Gucci, Gucci socks No alto dos prédios, tipo uma gárgula Pana no pé, eu tenho uma vila Ela disse que eu sou foda Porque eu tô dentro de um lexos Deixa ela broke a legs Ela quer me fazer um black flex Socks, essa bad pad sucks Nike peita, boot rocks Senta na cama, bola o plano Ela sentando, sex hot Gucci Sex hot Gucci Tchau, tchau Tchau, tchau